Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates. Preço do leite estabiliza, mas produtores precisam ter cautela quanto a novos investimentos. Comunidade pode ajudar na atualização do Código Tributário Municipal. Mais de 4 mil eleitores de estrela não estão em dia com a justiça eleitoral. E no esporte e jogos escolares de estrela, hoje foi a vez do voleibol. Essas e outras notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Olá, boa noite. Depois de inúmeras crises no setor leiteiro, oscilações e quedas no preço pago ao produtor de leite, o momento é de estabilidade. Mesmo assim, é necessário ter cautela. Preço do leite pago ao produtor rural estável. Segundo o Conselete, em agosto ficou em R$ 1,08. Então a gente pede para o agricultor ter cautela em questão de investimentos, que o que preocupa bastante é o custo de produção que está muito alto. Com esse valor R$ 1,08, tem agricultores pagando para produzir. Uma vez que a geração, os insumos estão aumentando e o leite está estagnado agora, um dos motivos é pouco consumo na parte urbana, pessoal da cidade. Então essa é a questão que preocupa. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, a abertura do mercado chinês gera expectativas. Mas ao mesmo tempo, os produtores têm que ter cautela quanto aos investimentos. Nós vamos ter que aguardar primeiro como é que isso vai funcionar a partir do momento que realmente for levado o leite para lá. Então é um comércio novo surgindo, mas sem muita perspectiva de melhora no momento da parte do agricultor. A oscilação no preço pago pelo litro do leite é histórica. Todo ano tem altos e baixos. Cada ano tem, de repente, o preço começa a disparar e logo depois já tem uma queda bastante brusca. Então sempre teve altos e baixos. Então eu acho que está no momento, uma vez, do governo pensar também em ajudar o nosso produtor de leite para ter subsídios para essa cadeia leiteira que é tão importante na vida da agricultura familiar. Então é de cautela, não investir muito. Vamos ver primeiro como é que tanto o mercado nacional e o internacional se comportam para depois, sem tomar o agrícola, tomar uma decisão firme e ter a certeza que ele vai ter um preço mínimo garantido por um certo período durante o ano. Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Liga de Clínica Médica do Curso de Medicina da Univates, em parceria com a Liga de Oncologia, fazem uma ação de conscientização sobre o tabagismo nos dias 31 de agosto e 1 de setembro no Parque Professor Teobaldo Dic, em Logeado. No evento, vai ter espaço para sanar dúvidas sobre o tabagismo, orientações e dicas de como parar de fumar. A atividade acontece na parte da tarde, da 1h30 às 6h da tarde. E no próximo bloco, a comunidade pode ajudar na atualização do Código Tributário Municipal. A professora e orientadora educacional Cássia Cristina Benini é a nova responsável pela 3ª Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Estrela. A oficialização foi ontem e a posse está programada para a próxima segunda-feira, às 9h da manhã, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Cássia já atuava interinamente na função desde o início do ano, por ser a servidora mais antiga da Coordenadoria. Na administração anterior, ela ocupava a chefia de recursos humanos, enquanto a titular era a Grace Wieschenfelder. Em continuidade ao processo de modernização e atualização da legislação tributária municipal, a Prefeitura de Lajeado criou um formulário online para que qualquer pessoa interessada possa contribuir com sugestões de melhorias no conteúdo. Nesse primeiro momento, o trabalho está focado na reformulação dos artigos 117 ao 137 do Código Tributário Municipal, bem como da Lei 9696 de 2014. O Código Tributário de Lajeado é de 1973. Apesar de ter passado por mudanças ao longo dos anos, precisa de maior atualização e modernização. O trabalho interno vem sendo desenvolvido pela equipe da Secretaria da Fazenda e agora se abre a oportunidade de ampliar a discussão para que entidades e contribuintes possam colaborar. O Código Tributário Municipal, assim como o Federal, ele normatiza as principais relações tributárias do poder público com os contribuintes. Então, dá o regramento geral, a questão da cobrança de tributos, como se dá a questão de recursos, prazos administrativos e tudo mais. Então, neste momento, o nosso Código Tributário é de 1973, é um código antigo, que, claro, teve atualizações ao longo dos anos, justamente por mudanças nas leis federais e mudanças em algumas questões municipais. O ideal até seria nós fazermos um código novo. Mas, diante da discussão que avança em Brasília de um novo Código Tributário Federal, de uma reforma tributária, a tendência é que os municípios aguardem para daí sim fazer uma reforma total no seu Código Municipal. Apesar de grande parte da mudança depender de leis federais, que agora começam a ser discutidas em Brasília, a Secretaria da Fazenda busca avançar no que for possível a nível local. A motivação principal é diminuir a burocracia. Então, neste momento, o que nós estamos propondo é justamente fazer algumas atualizações em questões, em especial administrativas, não é mudanças de alíquota de impostos, nada disso. É realmente mudanças justamente para tentar desburocratizar e facilitar um pouquinho no que cabe aos municípios. Infelizmente, grande parte dessas mudanças depende do âmbito federal. Então, os municípios acabam restringidos a essas mudanças. Para participar e dar sugestões, é preciso responder a um questionário online disponível no site da Prefeitura. A gente convida a comunidade, a gente convidou em especial os profissionais de contabilidade, escritórios, que trabalham mais nisso no dia a dia, para que acessem e contribuam com essa reformulação, porque, como a gente sempre diz, quem está do outro lado do balcão, quem está empreendendo, quem está no dia a dia, muitas vezes tem uma visão diferente do poder público, e é essencial que a gente busque essas informações. O Ministério da Saúde passou a incentivar mais cedo a vacina da tríplice viral, que além do sarampo, previne a cachumba e rubeula. Antes permitida para crianças de um ano, agora pode ser aplicada em bebês de seis até onze meses de idade. Atendendo a uma norma federal, a Secretaria de Saúde de Estrela faz a vacinação ampla que acontece de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às nove da noite, na Unidade Básica de Saúde Central. E no próximo bloco, mais de quatro mil eleitores de estrela não estão em dia com a justiça eleitoral. Nós já voltamos. A CCR Via Sul, nas últimas semanas, vem intensificando as intervenções e equipes nas obras de recuperação do pavimento nos quase 266 quilômetros concedidos da BR-386. São doze frentes voltadas aos serviços de fresagem e recomposição, micro-revestimento asfáltico e reparos localizados. Cerca de 300 profissionais estão mobilizados. Para não haver transtornos, é preciso que o usuário redobre a atenção nos locais em obras. A Prefeitura de Lagiado, por meio do Diário Oficial, abre a partir de amanhã as inscrições em processo seletivo temporário que visa preencher vagas no emprego de monitor de creche. Os interessados vão ter até dia 11 de setembro para fazer a sua inscrição na sede do Poder Executivo. A escolaridade exigida é o ensino médio na modalidade normal, o magistério. O título de eleitor é um documento importante na vida de qualquer pessoa. Ele pode ser usado em várias situações. Por isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Mesmo o processo de recadastramento biométrico acontecendo em todo o país, algumas pessoas não deram tanta importância assim e agora precisam correr atrás do prejuízo. Você já pensou ter esse documento em mãos e não poder votar? Não poder se matricular em uma universidade? Essas são apenas algumas das restrições aos 4.600 eleitores de estrela que tiveram o título cancelado. Mas, segundo o chefe do cartório eleitoral do município, ainda é possível reverter a situação. A pessoa que perdeu esse prazo no dia 21 de agosto, ela perdeu a condição de eleitor, perdeu o seu título eleitoral e sofre diversas consequências na vida civil. Ela deve vir o quanto antes para regularizar a situação eleitoral. Mais uma vez, a pressa é realmente a da pessoa de vir para não... Primeiro, porque depois, quando encerra o prazo para o primeiro título das eleições e para as regularizações, acontece uma procura muito grande também no cartório. Então, a pessoa vai correr atrás do prejuízo. Então, é importante que ela venha o quanto antes aqui no cartório para fazer essa regularização da documentação dela. Não ter essas sanções. Após ter o título cancelado, cerca de 200 pessoas procuraram o cartório eleitoral para regularizar a situação e não sofrer as consequências. Nesse caso, não há cobrança de multa. Cadastros do E-Social, por exemplo, empréstimos bancários, matrícula em instituições de ensino superior, diplomas, tem uma série, passaporte, empréstimos em bancos públicos. Tem uma série de restrições que essas pessoas, que deixaram de vir aqui até o dia 21, começaram a sofrer. Então, essas pessoas que já estão com essa pendência, devem procurar o cartório o mais cedo possível para regularizar e não ter graves sanções na vida delas. Quem não tem mais ligação com o município de Estrela deve fazer o procedimento na cidade em que deseja votar. Elas devem vir aqui ao cartório, trazer a identidade e um comprovante de residência. Funciona aqui das 11 às 18 horas, na rua Doutor Tostes, número 180, aqui no centro de Estrela. O procedimento leva 10 minutos por pessoa, mais ou menos. Nós não estamos num prazo de eleição agora, de fechamento do cadastro, não encerrou as atividades de cadastro para eleição. Isso só ocorre no ano que vem. Ainda o TSE publica esses prazos em resoluções, mas pela legislação eleitoral atual vigente, 150 dias antes da eleição. Isso é no início do mês de maio que vai encerrar esse prazo para fazer novos títulos, transferências e regularizações. E em elagiado, a situação não é diferente. O prazo para fazer o recadastramento biométrico termina em março de 2020. Porém, ainda faltam 26.216 eleitores fazerem o processo. Importante não deixar para a última hora. O cartório fica na rua Santos Filho, no centro, e o atendimento é das 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Pouca coisa muda e ao longo do dia o sol aparece com nuvens no vale. Em elagiado, as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. Em dois elagiados, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 26. Já em Bom Retiro do Sul, as marcas ficam entre 14 e 27 graus. E a seguir, Jogos Escolares de Estrela. E hoje foi a vez do vôleibol. A partir de setembro, o Arroio do Meio programa uma série de atividades alusivas aos 85 anos do município. Ao total, vão ser 18 eventos que devem reunir milhares de pessoas do dia 14 de setembro até 1º de dezembro. Entre as atividades que integram a programação, está a Escolha das Soberanas, Esporte Fest e Semana do Empreendedorismo. Restam oito dias para a abertura da sexta edição da Estrela Multifeira, maior evento de entretenimento e negócios do município. Cerca de 50 mil pessoas devem circular pela área do Porto entre os dias 4 e 8 de setembro. A programação da feira incluía atrações artísticas, eventos técnicos, estandes de empresas, exposições de animais e praça de alimentação. E nós continuamos falando de Estrela. Hoje foi a vez do vôlei nos Jogos Escolares. A competição contou com a presença de equipes masculinas e femininas de cinco escolas da rede de ensino do município. A etapa de vôlei foi a quarta da temporada, programada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Ismel. Até o final do ano, ainda devem ser disputadas as modalidades de basquete, futsal, atletismo, futebol, sete e natação. Expectativa é, durante todas as competições, movimentar até 2.300 participantes. O juiz apitou. Hora de começar mais um jogo. Toques, passes, manchetes e bloqueios. Objetivo de buscar um ponto de cada vez. O dia foi de vôlei em mais uma etapa dos Jogos Escolares de Estrela. Sistemática, hoje a gente está com a modalidade de vôleibol, né? Nas três redes, municipal, estadual e particular. Hoje a gente está com a categoria infantil, tanto no masculino como no feminino. E amanhã a gente tem também vôleibol nas categorias juvenil e mirim, também masculino e feminino. Entre os competidores, Lauren, que conheceu a prática do vôlei há pouco tempo e por influência de amigos. Na verdade, sou eu jogar futebol há pouco tempo. Aí a Vitória começou a insistir, ah, vamos lá, tu leva jeito e tal. Tudo começou que o geninho da escola começou a fazer mini-jogos, campeonatos de vôlei no recreio. Aí a Vitória, que joga no Martin Luther, começou a me treinar e eu vi que eu levava um pouco de jeito. Aí eu comecei, né? Aí ela falou, ah, quer uma joelheira? Vamos lá comigo, não sei o quê. Aí foi assim que começou. Para a Vitória, não foi muito diferente. A Giovana, ela é minha colega, dela treinava, só que ela parou de treinar agora. Eu jogo vôlei há um ano, eu treino no Martin Luther mesmo, eu jogo para o Martin Luther faz um ano e pouco já. Além da prática esportiva, oportunidade de fazer novos amigos, no próprio time ou de outros colégios, atividade que faz bem para a mente e também para o corpo. É muito bom, é muito legal, porque tu conhece outras pessoas de outras escolas e compete com eles, o que é muito bom. Ah, nervoso, né? Porque é contra outras escolas, outras escolas não tinha jogado, só lajeado, essas escolas assim. E como o time, a metade do meu time não joga vôlei, então estou muito nervosa. Ah, eu gosto, gosto de me machucar, de correr, essas coisas. É bom trabalhar em equipe. Com certeza sempre é importante, né? Qualquer tipo de evento esportivo é bom para a saúde, é bom para a alma, é bom para todo tipo de situação, né? Porque as pessoas acabam se envolvendo de diversas formas e a gente procura sempre fazer da melhor forma possível. E o Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Mais notícias amanhã a partir das seis e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal do Univates, apoio cultural, imobiliária Rudi Munhoz. A chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.